Este é o enquadramento que nós temos para o ano de 2022 e que obtivemos um resultado líquido em Portugal de 31%, que aumentou 31%, por isso um resultado líquido de 235 milhões de euros, consolidado de 365 milhões de euros, que aumenta 19% comparando com o mesmo período do ano passado e, como eu já referi, os compromissos e os prémios que recebemos. Em termos da nossa atividade comercial em Portugal, aumentámos o crédito em 6%, por isso mantivemos o apoio às empresas e às famílias de forma significativa em 2022. Um terço da nossa carteira é abrangida pelo decreto-lei. Um terço. Até agora, e acredito que esta situação venha a agudizar-se, ou seja, venha a aumentar, e nós preparámos-nos, preparámos uma máquina interna para dar uma resposta muito acima do que aquela procura que estamos a ter, tivemos 1% da carteira de clientes, contactaram o banco e são elegíveis. Por isso, não só contactaram o banco e são elegíveis. Perguntam vocês, e os que não são elegíveis têm soluções? Sim. Nós vamos responder a 100% dos clientes que nos abordarem. Eu não digo que não me interessa as negociações com o sindicato. O que eu digo é que não vou ficar à espera das negociações com o sindicato para fazer o meu caminho. É uma coisa completamente distinta. Por isso, eu não vou ficar a aguardar, porque se eu ficar a aguardar, quem se prejudica e quem é avaliado negativamente sou eu pelos meus funcionários. É isto que eu quero dizer. Não quer dizer que eu não esteja na mesa de negociações, que eu não vá fazer o meu melhor. Agora, é assim, no mínimo 4% eu já pus a fasquia. Eu penso que tem que haver seriedade quando se está a negociar, que as negociações ou são feitas à porta fechada, ou então nós convocamos uma conferência de imprensa, sentamos aqui todos e negociamos em aberto. Por isso, eu não acho correto fazer isso. E a prova que não estavam certos, eles conheciam os meus 4%. Os sindicatos conheciam os meus 4% e tiveram à minha porta. Não pode haver esta ideia nem esta dicotomia que há o nós e eles, que é de um lado os sindicatos, do outro lado quem gera os bancos ou quem gera as empresas. Acho que é altamente negativo. Nós já podíamos ter evoluído sobre isso. Isso passou-se no século XIX. Então, vamos lá. E aí E aí